Qual é o teu nome? Antônia Ernestina da Silva. Júlio Augusto Preto. Quantos anos você tem, Júlio? Tem hora que eu fico até com vergonha de conversar com as pessoas, porque a cabeça falha. E não lembra não, meu filho. Quando esquece na sala, chega na cozinha, não lembra não. É problema. Esse negócio de Alzheimer é fogo, viu? Eu não me imagino sem minha avó. Portanto, quando ela foi diagnosticada com Alzheimer, foi um baque muito grande pra mim. E a cada vez que a gente sai, fica tipo um final de semana fora. Aí a gente pergunta, será que na volta ela ainda vai estar lembrando de mim? Porque o meu medo é esse. Ela esquecer da gente. Esse é o meu maior medo. Pessoas com doença de Alzheimer tendem a guardar melhor certas informações quando elas têm um conteúdo emocional maior. A comida que mais lembra a minha infância... Salapatê. Bacalhau. Eu como bacalhau de todos os jeitos. O desafio é tentar interpretar essas informações que estão ali no livrinho de receita, que eles me passaram. E fazer justamente desse modo extintivo como essas pessoas faziam há muito tempo atrás. O nosso cérebro não tem só uma via. Tem várias vias, né? Então às vezes a via mais comum tá enferrujada, mas de repente tem uma outra via que deflagra. E esse resultado final, será que vai despertar algum sentimento, alguma memória? Tchau, tchau. E aí O que é isso? Portugal, a minha terra. Lembrança de muitas coisas, né? Da minha mãe, se foi muito nova, do meu pai, minha avó. Minha mãe. De festa. Minha infância da gente é boba, né? Do meu marido. Eu sinto falta do meu velho. Eu lembro de tudo isso. Eu sinto falta do meu velho. Eu sinto falta do meu velho. Legenda Adriana Zanotto